Minha terra tem palmeiras, não sei se tem sabiá, só sei que quando a visito tem muita beleza por lá. Minha terra é tão linda que sou suspeita a falar, tudo que aqui é bonito é mais bonito por lá. Minha terra que orgulho, o lugar onde eu nasci, eu trago muitas lembranças dos tempos que lá vivi. Minha terra tão querida que me lembro com saudade, onde passei minha infância com muita felicidade. Esse lugar tão bonito que não existe outro igual se chama Ribeirão Preto, minha cidade natal.